Fisga Canhota Fisga Canhota Fisga Canhota Língua Preta Rabo com o riro que está assim Também com o cheiro para a feiticeira Taguira a gata ou preta na madrugada Língua Preta Rabo com o riro que está assim Também com o cheiro para a feiticeira Taguira a gata ou preta na madrugada Flá do Flá E com o meu pedinho de minha melha E com o corpo só coceira Cabelo cabelo tem pintu sai Flá do Flá E com o meu pedinho de minha melha E com o corpo só coceira E com o cabelo tem pintu sai Fisga Canhota Fisga Canhota Fisga Canhota Oh Fisga Canhota Fisga Canhota Oh Fisga Canhota Fisga Canhota Oh Fisga Canhota Sem maneiro que em boca canega Fui na rapa e tizia Que em boca se ela vem Fiz da canhota 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal